Olá, bom dia. Orçamento para o ano que vem prevê salário mínimo de R$ 1.067. Começa na quinta-feira a Semana Brasil, com descontos e promoções em milhares de lojas. A campanha do governo federal é para incentivar o comércio e movimentar a economia. E veja também, conta pra mim. Programa do Ministério da Educação incentiva os pais a lerem para as crianças. Hoje é terça-feira, 1º de setembro de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 48 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária de 2021. O documento traz receitas e despesas, além de uma previsão para o valor do salário mínimo no ano que vem. O projeto prevê um aumento de R$ 22,00 no valor do salário mínimo, que passaria dos atuais R$ 1.045,00 para R$ 1.067,00 em 1º de janeiro de 2021. O que está no Peloa 2021 é exatamente a correção pelo MPC. Nós não estamos trabalhando com correção real, com aumento real. E se tiver algum aumento nesse sentido, como nós estamos trabalhando com estrito atendimento ao teto de gastos, uma outra despesa primária vai ter que ser reduzida. O orçamento para o ano que vem prevê um aumento de 3,2% do PIB, que é a soma de todos os bens e riquezas produzidos no país, superando R$ 7,6 trilhões. Dentro dos valores destinados ao Executivo, a maior fatia fica para o Ministério da Economia, que é responsável pelos pagamentos de benefícios e auxílios. O Ministério da Economia destacou que o orçamento respeitou o teto de gastos e que não levou em conta a arrecadação que pode ser gerada com a reforma tributária e administrativa, caso elas sejam aprovadas no ano que vem. Também não entrou nesta conta a arrecadação com a venda e as privatizações das estatais, o que pode reduzir os gastos e aumentar os ganhos. O presidente Jair Bolsonaro anunciou agora há pouco a prorrogação do auxílio emergencial. Vamos ao vivo então ao Palácio da Alvorada. Márcia Fernandes traz ao vivo os detalhes para a gente. Bom dia, Márcia. Oi, Renata. Bom dia para você e bom dia para todos que nos acompanham. Pois é. Agora há pouco o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento aqui na frente do Palácio da Alvorada. Ele estava acompanhado de líderes do governo no Congresso, outros parlamentares e também de alguns ministros do governo. E anunciou a prorrogação do pagamento do auxílio emergencial até o final deste ano. Mas ao invés de pagar os 600 reais, que ele disse ser muito oneroso para o governo federal nesse momento, vai pagar uma parcela de 300 reais para garantir assistência a essas pessoas até o final do ano. Outro anúncio feito aqui também foi a continuidade da reforma administrativa, que vai ser apreciada pelo Congresso e deve estar fôlego à economia, às contas públicas, a partir do ano que vem. E hoje é uma terça-feira com uma agenda muito cheia para o presidente Jair Bolsonaro. Agora pela manhã, ele teve esse café da manhã, em que logo depois foi feito esse anúncio. E mais tarde, ele tem reunião com vários ministros do governo. Ele também participa por videoconferência da posse de dois novos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. E antes disso, às 5 da tarde, ele participa do lançamento de um programa, o programa Norte Conectado. Esse programa vai levar a internet banda larga para os locais do norte do país, principalmente os locais que não têm acesso tão fácil, que são áreas mais remotas e que precisam de melhorias imediatas na internet. A intenção é expandir o acesso à conexão nas escolas e nos serviços públicos e, assim, ajudar no desenvolvimento dessa região. Renata. Obrigada pelas suas informações, Márcia. E olha, o IBGE divulgou agora há pouco o resultado do desempenho da economia brasileira no segundo trimestre. Cláudia Boiunga conta para a gente. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Renata. Isso mesmo. Saiu agora há pouco o resultado do Produto Interno Bruto, o PIB, para o segundo trimestre de 2020, período que foi o auge do isolamento social adotado para combater a pandemia de Covid-19. Segundo o IBGE, isso teve um impacto direto na economia brasileira. O PIB, que é a soma de todas as riquezas do país, teve uma retração de 9,7% nesse período. Esse foi o menor resultado desde 1996, início da série histórica. De acordo com o IBGE, o valor total do PIB de abril a junho ficou em 1,653 bilhões de reais. Essa retração na economia é resultado de quedas na indústria e no setor de serviços. Voltamos com você, Renata. Obrigada pelas informações, Cláudia, direto do Rio de Janeiro. As micro e pequenas empresas terão mais 12 bilhões de reais em crédito por meio do Pronamp, o programa do governo federal para ajudar os pequenos negócios nesse momento de pandemia. Nessa segunda etapa do programa serão ofertados 12 bilhões de reais para profissionais liberais, microempresas com faturamento de até 360 mil reais ao ano e empresas de pequeno porte com faturamento de até 4 milhões e 800 mil reais anuais. Ele tem como principal alvas micro e pequenas empresas que historicamente têm uma dificuldade enorme em obter crédito. E num momento como esse, no meio da pandemia, o Pronamp tem sido fundamental para apoiar essas empresas nos seus desafios de sobrevivência. O crédito será ofertado em bancos públicos como a Caixa e o Banco do Brasil e também por instituições financeiras regionais. Para facilitar o acesso ao empréstimo, o empreendedor conta com o suporte do Fundo de Garantia de Operações, onde o governo se torna um avalista do empresário. É muito simples, muito rápido de tomar, muito fácil. A questão das garantias facilita muito. A questão do prazo é também, a audiência ajudou enormemente, porque quem vai tomar agora vai pagar praticamente a primeira parcela já no segundo trimestre de 2021. Então vai passar com mais tranquilidade esse sufoco. Reaquecer o comércio e movimentar a economia. Esses são os objetivos da Semana Brasil, que começa nesta quinta-feira, 3 de setembro. É a segunda edição do evento. A Semana Brasil começa nesta quinta-feira, dia 3. O tema deste ano é vamos em frente com o cuidado e confiança. E o principal objetivo é unir todo o comércio e varejo do país para celebrar a retomada com segurança da economia e dos empregos. Em 2019, mais de 14 mil empresas participaram da Semana Brasil. De acordo com uma pesquisa da EBIT News, as vendas online durante o período cresceram 41% em relação ao mesmo período de 2018. O varejo também registrou crescimento. Foram 11,3% a mais de movimentações, segundo o levantamento da Cielo. A expectativa do governo é de que o evento em 2020 traga resultados ainda melhores. É bom lembrar que todas as normas de segurança e saúde deverão ser tomadas pelas empresas participantes. Mais informações estão disponíveis no site gov.br barra semana Brasil. Quem tem criança em casa pode aproveitar esse momento de isolamento para colocar a leitura em dia e ensinar brincando. Ler um livro em voz alta pode ser essencial para o desenvolvimento dos pequenos. Por isso, o programa Conta Pra Mim, do Ministério da Educação, está lançando novos produtos. É assim, de maneira lúdica e divertida, que a farmacêutica Fernanda estimula os filhos Isaac, de 6 anos, e Eloá, de 2, no desenvolvimento da fala, da escrita e da leitura. Tudo isso em casa. Com materiais pedagógicos, incentivando a leitura, incentivando o estímulo cognitivo deles. E isso tem trazido ótimos resultados. A Fernanda já pratica com os filhos a chamada literacia, prática incentivada pelo Ministério da Educação como uma preparação anterior à alfabetização formal na escola. As crianças, por meio das práticas de literacia familiar, adquirem conhecimentos, habilidades, se familiarizam com o material impresso, e tudo isso é de fundamental importância na formação de um futuro leitor. No site do Ministério da Educação estão disponíveis novos materiais de incentivo à literacia familiar. Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava ladrilhar. São títulos em formato digital, de vídeo ou áudio, com poesias, cantigas, contos de fada e contos tradicionais brasileiros. O cantor Toquinho narra fábulas do escritor Monteiro Lobato. A formiguinha riou a carga, enxugou a testa e disse, apesar de tudo, não invejo a sorte das moscas, são mal vistas. Pela internet, as famílias também têm acesso a vídeos, para entender melhor como colocar em prática a literacia familiar. É porque, é porque eu te quero bem Que bacana, né, essa iniciativa. Olha, pela internet, as famílias também têm acesso a vídeos para colocar em prática essa literacia familiar. Basta acessar www.alfabetização.mec.gov.br e baixar os conteúdos do Conta Pra Mim. Lembrando, o endereço é esse, alfabetização.mec.gov.br O Brasil em Dia termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia aqui na TV Brasil. Outras informações ao longo da nossa programação. Ótima terça-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri